Certo dia ao caminhar, tão cansado encontrou A beira de um poço para descansar E avistou uma mulher vindo em sua direção Que do poço a água vinha retirar Cristo então pediu-lhe um pouco para se desaciar E surpresa ela então ficou ao ver Jesus falar Se beberes desta água, água viva te darei E sede nunca mais terás Pois eu sou a própria fonte a jorrar Água do viver Cristo quer te conceder Água que restaura o teu ser Purifica o teu coração Se beberes desta água Nunca mais sede terás Quando o Espírito de Deus entrar em teu coração Pra sempre com Cristo então irás viver E todos ao teu redor verão o amor do Pai Então saberão que Ele tem poder Se desejas tu também A tua vida entregar E na fonte de água viva Tua sede saciar Deixa Cristo te guiar então E sentirás o teu amor Lavando todo o teu pesar E trazendo alívio Para toda a dor Água do viver Água do viver Cristo quer te conceder Água que restaura o teu ser E purifica o teu coração Se beberes desta água Nunca mais sede terás Não deixe de encontrar a paz Que oferece o Salvador Pois não vais achar amor maior Longe do Senhor Água do viver Água do viver Cristo quer te conceder Água que restaura o teu ser E purifica o teu coração Se beberes desta água Nunca mais sede terás Água que restaura o teu ser Purifica o teu coração Se beberes desta água Nunca mais sede terás Se beberes desta água Nunca mais sede terás Se beberes desta água Se beberes desta água